Tártaro nos dentes. Veja como removê-los com um simples truque caseiro. Tártaro é uma questão estética comum que afeta homens e mulheres. Como procedimentos odontológicos são bastante caros e demorados. A maioria das pessoas vive com este problema. Felizmente, a medicina alternativa tem muito a oferecer em relação a este assunto. Aqui, selecionei os dois métodos mais eficazes para limpar os tártaros dos dentes em casa. Nenhum dos dois métodos inclui produtos químicos. Há muitos fatores que levam ao acúmulo de tártaro e os mais comuns incluem a higiene oral inadequada. Se não tratada, o tártaro pode levar a problemas mais graves, como infecções ou periodontite. Esses remédios vão ajudar a limpar os tártaros dos dentes com facilidade e rapidez. No lado positivo, não existem quaisquer efeitos colaterais para estes métodos, porque eles são completamente naturais e seguros. Receita 1 Tudo que você precisa fazer é mastigar algumas sementes de gergelim sem engolir eles. A próxima coisa a fazer é escovar os dentes, cuidadosamente, com uma escova seca. As sementes de gergelim agem como um agente de lavagem que irá limpar seus dentes da placa. Receita 2 Coloque um pouco de sal do mar, ou bicarbonato de sódio, em sua escova de dentes e escove os dentes completamente. Tire o sal com água fria. Faça isto de 2 a 3 vezes por semana para melhores resultados. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí